sete dois mil e vinte e três do Paredão Pescada Branca com DJ Felipinho Pressão. Paredão Pescada Branca. Pescada Branca. Pescada Branca. Paredão Pescada Branca. Fogo. 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 Já vai fogo. Aí, Geneta MT. Esse é o DJ Paulinho. Felipinho Pressão. 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 Comandante Ian e gerente Padinho Os pescadores do Teixe Louco de Curuça Paredão Piscada Branca 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 A tropa do Alangar de SPVH, Porto Alegre, o Rio Nem vai mandar te buscar na limousine do tipo Casa e capotaria, na bando, no Adora ver noitada, vivência, malu Faltou comida em casa, eu procuro a rua Eu sou cachorro nato, bebê, a turma, solta Casa e capotaria, na bando, no Adora ver noitada, vivência, malu Faltou comida em casa, eu procuro a rua Eu sou cachorro nato, bebê, a turma, solta Vinte e cinco é Natal, trinta e um é ano novo Vinte e cinco é Natal, trinta e um é ano novo Já vinte e cinco, tô sentado pau, já trinta e um Você senta de novo, já vinte e cinco, tô sentado pau Já trinta e um, você senta de novo, perto de São Paulo Aqui é safada, olha se liga com pabulha todo Olha se liga com pabulha todo Olha se liga com pabulha todo Novinha tu é danada, e eu sou cruel Creu, 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 senta no Papai Noel Creu, 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 senta no Papai Noel Novinha tu quer presente, vou te dar-lhe o papo Vou abrir a minha calça, você pega no meu saco Se você quiser presente, vou te dar-lhe o papo Eu vou abrir a minha calça e você pega no meu saco Creu, 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 senta no Papai Noel Paridão, creu, 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 senta no Papai Noel Pescada Branca Pescada Branca Pescada Branca Ela, ela, ela passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safara, elas querem sentar pro hot E por que puta safara, elas querem sentar pro hot Faz sua visão DJ Conjuntão da Nike, corte atualizado Conjuntão da Nike, corte atualizado O DJ do baile é jogado caro Conjuntão da Nike, corte atualizado David Produções Mescada Branca Mescada Branca Cabelo da régua, sobrancelha desenhada Cabelo da régua, sobrancelha desenhada Micaela gosta que ela fica apaixonada Micaela gosta que ela fica apaixonada Micaela gosta que ela fica apaixonada Barba peitinha deixa ela apaixonada Perfume isolando, sente o cheiro do peitinho Senta devagarinho, senta devagarinho Fica devagarinho, senta devagarinho Senta rebolando que o cabelo tá feitinho Senta devagarinho, fica devagarinho Senta devagarinho, fica devagarinho Senta rebolando que o cabelo tá feitinho Alô, Filipe Impressão Senta rebolando que o cabelo tá feitinho Caralho, vamos agora pro papel, hein Já deu meia-norte, eu só quero curtir Mas eu sou casa do Minha Mente fica assim DJ Felizinho Impressão É DJ moleque Já deu meia-norte, eu só quero curtir Mas eu sou casa do Minha Mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Lá vai fogo E perguntaram qual que era meu sonho Eu nem sabia, então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim Pegue sim Passa por isso, faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Com aquele cheiro na beira do esgoto Dificuldade, mãe passou, mas não deixou Fala nossa mente, fiz amizade com ela Felicidade, é ver o sorriso das crianças e a paz de tudo e tanto nas favelas Nós é o quê? Do pobre, louco, maloqueiro Fui serpente de fezeiro, cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse o engenheiro Mas eu falei pra ela que você é dono de um pédio Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado o meu nome Marcos Cauê Eu ia te ver, vim pra ficar mais aqui Eu votaria que apagaria tudo Que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Vou com saudade da nossa amizade A gente perdeu e não fico Ou mais talvez agora se não fosse saudade Não fosse saudade Vou com saudade da nossa amizade A gente perdeu e não fico Ou mais talvez agora se não fosse saudade Não fosse saudade sete dois mil e vinte e três do Paredão Pescada Branca com DJ Felipinho Pressão eu quero que eu me apaixonar por você talvez se eu não tivesse ainda estaria antes Deus vai guiar e lege uma casa só com a ida tirando esses comédios com habilidade muito chique bebê com essa lalá tocando no Brasil em cota de casa então a foto tudinho joga pra cima fim de semana no Rio, joga e piscina sabe que é trinta pra um, muda esse clima diamante rosê me deixa exalar o perfume mais caro, o cabelo sempre alinhado o segredor do vagabundo é ter abitido mas ela com a bolsa da pende carrega minha quadrada é bom que seus não me passam, que não arruma nada é, 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 já vai dez anos não vai entrar quando tudo era um desafio eu olhava e nem tava lá tem um pequeno gesto de olhar já sabia, sempre sorrido que ataquei em que onde passa se encanto, mergulhando essa piscidão dá uma olhada que parece piscina de natação eu sei o que ela quer, o que ela gosta só porque eu tenho dinheiro, várias me adora contas soltas eu se dei Aldemagir o ponteiro cortando esse sofoqueiro de cabeça erguida eu sei que ninguém vai guiar viagem mancada só com a idade tirando esses comédicos com a bíblia lento chique bebê com a cala lá 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 pra cima meu pescada branca volta pra essa bugar é uma tela de verdade com fome toda malandra no grupo do WhatsApp o DJ do pai ele quer safadagem o MCRD ele quer safadagem o mano do bar ele quer safadagem o Zena da cima ele quer safadagem o novinho o novinho o novinho o que é o garbão o que te pega e devonsão o que é o garbão o que te pega e devonsão depois que nós tá perdido ela liga no telefone dá-lhe meu pescada branca paredão pescada branca se tanto fumar maconha eu vou falar pra vocês me deu uma amnésia esqueci que eu tinha uma ex e ex e ex e se for da porra toda eu vou tacar e toda a música vou tacar e toda a música vou tacar e toda a música e se for da porra toda eu vou tacar e toda a música paredão pescada branca. Se eu mandar sumir, tu sobe, se eu mandar descer, tu desce. Vai, bailão, bailão, estarafobes, comemora. Lembrei do mar, no meu coração até chora. Os que se põe, sei que não volta nunca mais. Por que eu mamãe tá na vida e eu não vou voltar, patrão. Que eu não fico mesmo por nada, não, não, não. Tá comigo em várias paradas, a morte em pão. E hoje nós pode escolher quem é que não vai comer. Ela sabe que nós tá patrão, tá patrão. Que eu não fico mesmo por nada, não, não, não. Tá comigo em várias paradas, a morte em pão. E hoje nós pode escolher quem é que não vai comer. Ela sabe que nós tá patrão, não, 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 não. E a pressão é uma barizinha. De castanhal para o bar. Olha bem na minha cara, olha bem na minha cara, olha bem na minha cara. E toda vez que eu fico, seu perfume. Morro de vontade de fazer amor. Eu vou choro, eu vou choro, tá? Eu vou choro, tá? Quando eu digo que eu me sinto nas nuvens. Então se forra, não. Ai, tu és um ar. Que Deus é senhor. Amor, vamos pegar uma pra você agora. Minha Deusa, até desarrumada é perfeita. Minha Deusa, até desarrumada é perfeita. Minha Deusa, até desarrumada é perfeita. Felipinho, pressão. Felipinho, pressão. Dá-lhe que é pressão. Minha Deusa, até desarrumada é perfeita. E a produção Sete, dois mil e vinte e três do Paredão, Pescada Branca Com DJ Felipinho Pressão Comandante Guia e Gerente Badinho Os Pescadores do Peixe Louco de Curuça Eu vou de Filipe Pé, um anjo de palmeiras Tá acostumado com flecha E sinto muito peque Fogar o pique, o cheque Vai de clipe, com gilete, olha a passada dos moleque O pai com o jeque e te esquece Quem não conhece tá sem internet Respeito o momento dos moleque Tá com pó e sete O que era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no topo Mas não tinha nada, nós veio do pouco Do pouco É quase impossível de ter Mas nós trompou de noite Deus me abençoou e mudou meus planos Me deu uma casa e um carro do ano Do ano Não mais desço comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar lá Pescada Branca Já vai vendendo e o dia clareando Sempre desenvolvendo e Adulto sempre ponto pra rua Paredão Pescada Branca Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar lá E dá na mão Pra cá Já vai vendendo e o dia clareando Sempre desenvolvendo e Adulto sempre ponto pra rua Pescada Branca Pescada Branca Felipinho, pressão Felipinho, pressão Felipinho, pressão Felipinho, pressão Quero escrairar, não vou bem Sou melhor, a ponta que foi comigo Fiquei o corredido, nunca um bicho Chegou de novo a dor comigo Me tiu olhando na minha cara Fez conversas que não pude cumprir Dançou de usar Maria Gueixa E agora só pra Luiz DJ Único Único Dança do bordo, faz subir fumaça Vou serra na peça, vou aqui camufada Vou descer na peça, ao som da rajada Vou jogar essa tropa dos cara de cara Já! E vem Felipinho Expressão, no comando do peixe mais louco de Coroza. E vem Felipinho Expressão, no comando do peixe mais louco de Coroza. E vem Felipinho Expressão, no comando do peixe mais louco de Coroza. E vem Felipinho Expressão, no comando do peixe mais louco de Coroza. E vem Felipinho Expressão, no comando do peixe mais louco de Coroza. E vem Felipinho Expressão, no comando do peixe mais louco de Coroza. E vem Felipinho Expressão, no comando do peixe mais louco de Coroza. E vem Felipinho Expressão. E vem Felipinho Expressão. Alô, DJ Pini Filho, pração! Pini Filho, pração! 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 Eu tô cansado de problema Toda hora essa mina quer uma igreja Eu vou partir pros contatinhos Eu vou partir pro meu sistema Quem é Larissa? A perna de Alarena Quem é a banda? A perna de Alarena Seu amor vinha pra cá Deixa de margem Não sou DJ Carrega a força, a manilhante Cê fala que odeia Mas eu sei que me ama Me explica porque toda sexta Que vem pra minha cama Mas não me estressa com essa dúvida Eu não assortava Eu não vou partir pro meu Eu tô de nada E eu quero que tá procurando Vivendo minha gelada Ver você repulando Família na saca E esquecendo o problema Esquecendo da coitada Hoje eu fico que é outro jogo Eu tô com a minha Agora que você se envolveu Toma cuidado que isso pode até virar um vídeo Cê fala que odeia Mas eu sei que me ama Me explica porque toda sexta Que vem pra minha cama Mas não me estressa com essa dúvida Eu não assortava Uma hora tranquila e outra de caramba Deixa de atrapalhar Deja' a selva der Deja' a selva der Desde' a selva der Que paulinhamos de todo lugar Selva tá aí Não adianta correr Explode o bagulho! Vamos lá, metrinho! Sete dois mil e vinte e três Soparedão Pescada Branca Com DJ Felipinho Pressão Se tu para de dançar os pit vai te devorar Se tu para de dançar os pit vai te devorar Cuidado com pitbull, ele tá sem coleira Cuidado com pitbull, ele tá sem coleira Tá muito furioso e não tá de brincadeira Tá muito furioso Robson Mafra de novo O dog tá mal, o dog tá mal Tá pra botar mordido, ele tá meu grau O dog tá mal, o dog tá mal Tá pra botar mordido, ele tá meu grau O paredão Pescada Branca Pescada Branca Hoje que eu bebe, pode falar Pode falar Mas fala, bebezinha, que até hoje Peixinho na boca Tá muito ardendo, queira minha roupa Seguindozinho, puta feliz, me tal Fala que não me ama, mas não larga Peixinho na boca Tá muito ardendo, queira minha roupa Tá sempre dozinho, puta feliz, me tal Fala que não me ama, mas não larga Pescada Branca Pescada Branca Pai G Neto MT, esse é o DJ Paulinho Mais um ano se passou, eu continuo solteiro Mais um ano se passou, eu continuo solteiro Tô fazendo da minha casa, o verdadeiro puteiro Tô fazendo da minha casa, o verdadeiro puteiro De janeiro a janeiro, o clima é sensacional De janeiro a janeiro, o clima é sensacional Ela vem jogando a puta, dilitando aqui no pau Ela vem jogando a puta, dilitando aqui no pau Paredão Pescada Branca Isso daqui tá muito bom Mas pode ficar melhor É só você vir peladinha Vem, só de maquinha Com a magra de sol É putaria que elas querem Putaria É putaria que elas querem Putaria Vai pra zona da xereganha Paredão Pescada Branca Eu tô feliz, tô feliz com a minha vida Eu tô feliz, tô feliz com a minha vida Todo mundo do solteiro Com Maracalito Todo mundo do solteiro Com Maracalito Tô fazendo coleção Coleção de planta Oi, tô fazendo coleção Coleção de periqui Mais um ano se passou, eu continuo solteiro Mais um ano se passou, eu continuo solteiro Tô fazendo da minha casa, o verdadeiro puteiro Vem, cê tá com o pretão Vem, joga essa periquita Vem, cê tá aqui pro decão Vem, joga essa periquita Paredão Pescada Branca Mas pode ficar melhor É o DJ, é o malvadão Tropa do DJ, é tropa do mantém É o DJ, é o malvadão Puxa a tropa, DJ É DJ, moleque Vem, cê tá de bloc De radinho O mano baseadinho Cabelo disfarçadinho Da beca, o jacaré Tu conhece esse cara Que te pega e te joga dentro Tu conhece esse cara Que te pega e te joga dentro É o DJ, é o malvadão O meu porte é do pentão No baile tô de copão E voada de patrão Tô com o meu porte na mão Na escota do patrão Quando vem a troca no baile Elas ficam com tensão Então vem, joga a pepeca Pro RF, malvadão Vem, joga a pepeca Pro DJ, malvadão Vem, joga a pepeca Pro RF, malvadão Vem, joga a pepeca Dá-lhe que é pressão, DJ Desmandando com as piranha Do que bolatão Hoje é noite de match, match Várias coisas, várias coisas Se você que é o cliente Dança, vem, patrão Dança, vem, patrão Hoje a cara é da cabra Não vai, toma, toma, toma Não vai, toma, toma Não vai, toma, toma Você que pediu Safada Não vai, toma, toma Não vai, toma Não vai, toma, toma Não vai, toma, toma Você que pediu Safada Não vai, toma Não vai, toma Não vai, toma Felipe, impressão DJ Não vai, toma, toma Não vai, toma, toma Não vai, toma, toma Não vai, toma, toma Não vai, toma Você que pediu Não vai, toma, toma Eu desmandando com as piranha Tipo e bola Hoje é noite de match, match Várias coisas, só eu sei que é um cliente Dança, vem, patrão Dança, vem, patrão Ganando eletrizante na produta Carolina Carolina Foi pro samba Carolina Pra dançar o cheio Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia que dançou Carolina Só por causa do chorinho Carolina Todo mundo tava lá Carolina 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 Todo mundo tava lá Carolina 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 Foi chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina O xerito entrou na dança Carolina E no fim também esperava Carolina Carolina Essa é a DJ Mel e Carolina 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 Fique Pinho do céu. 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 Fique Pinho do céu.